Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Ué! Estamos aí de volta pra mais um vídeo, mais um dia aqui junto com vocês. Hoje o vídeo é mais quietinho, vamos dizer assim, porque estamos sentadinhas, estamos no meu quarto, no closet. Não tem nada aparecendo demais aqui atrás, gente, que não deveria aparecer? Acho que não, né? Eu não reparei isso antes de começar a gravar o vídeo. Eu não prestei atenção nesses meninos detalhes. Agora, se vocês pausarem o vídeo e começarem a analisar e acharem alguma coisa estranha, manda um print pra mim lá no Instagram que vai estar passando aqui, ó. E já aproveita e me segue nas outras redes que também é o mesmo arroba, tá? Todas as outras plataformas aí também são o mesmo arroba. Mas já carrega o dedo no like aqui nesse vídeo, ativa o sininho, se inscreve, tudo bonitinho. Deixa aquele comentário e joinha pra trocar aquela informação que eu tô respondendo todo mundo. E mais um recadinho, né? Vamos aproveitar antes que acabe o tempo e você não tenha mais a oportunidade de ganhar essa linda e maravilhosa Minimoto. Vão lá no Instagram, vão lá nas outras redes que vocês vão ver a danzinha que legal que ficou. Mas é, acessa aqui o primeiro link na descrição e participa da ação entre amigos pra concorrer a essa belezinha que pode ser sua. Se você não quiser vir buscar a Minimoto, caso você ganhe e quiser o Pix no valor de 8 mil reais, também tá aí, pode escolher. Tem segundo e terceiro prêmio, galera. Então não perde a oportunidade, é apenas 5 reais o número. Então você pode comprar mais do que um, né? Então, bora lá. Bora pro vídeo? Deixa eu contar pra vocês o que eu vou aprontar. Ah, eu vou contar logo. Eu vou pintar o meu cabelo sozinho, gente. Eu vou fazer merda. Eu vou fazer merda. Sabe por quê? Porque, ó, quando eu tava com o Mega, eu pintava no salão. Mas antes de ter o Mega, eu pintava em casa, sozinha. Tá, era... Pintava de preto, né? Beleza? Era o outro que... Aí agora, né, eu tô meia ruiva, meia chocolate. Sei lá que cor que é essa. Então eu resolvi pintar sozinha em casa. Só que eu não sei se eu comprei a cor certa. Essa aqui é a merda. E pintar de preto não é a mesma coisa que pintar de cor mais clara. Porque pode ficar tudo manchado. E se eu comprei a cor errada, mais ainda. Mas enfim. Quem era pra estar me ajudando nesse vídeo? Era o patrão. Era o seu Jonathan, meu love maravilhoso. Só que eu não posso contar com ele pra estar fazendo esses vídeos. Porque ele tá sempre na rua, tá sempre gravando, tá sempre trabalhando. Tipo, não que eu não esteja sempre trabalhando, né, gente? Eu estou sempre em casa, mas estou sempre trabalhando em casa. Mas é isso aí. Não dá. Desencontro, vocês não tem como. Então vamos começar o trabalho? Vamos parar de enrolação? Vou colocar primeiro a minha camisa. Torçam por mim, gente, pra não dar merda. Eu já peguei aqui uma camisa velha do Jonathan. Que eu não tô a fim de ficar toda manchada. Porque hoje é sábado. Estou fazendo isso no sábado. Esse vídeo vai estar saindo na segunda-feira. Mas esse vídeo rolou no sábado. Então, gente, se você está me seguindo nas redes sociais e você me vê lá, linda e bela, eu passei por tudo isso. Ah, vamos tirar os brincos também, né? Muito importante. Vamos tirar esse, mas vai pintar tudo. E aí sim vai dar ruim. Pensa. Eu vou tentar seguir os passos que eu vejo as meninas lá no salão fazendo quando elas pintavam o meu cabelo. Porque eu não sei o que elas passavam assim, ó, pra não manchar. Elas passavam um bagulho assim, ó, sabe? Pra não manchar. Que agora eu não sei, gente. O que que eu passo? O que que eu podia passar? Gel? Ah, eu tenho uma pomada de cabelo ali. Será que dá certo? Eu vou buscar. Pera aí. Gel a mãe não tem, mas tem uma pomada de cabelo. Que é os olhos da cara do Jonathan. Faz tempo que ele comprou isso aqui. Vou botar mais pertinho. Ai, vou sentar mais pertinho. Gente, ó, por que que eu pinto o cabelo? Eu vou mostrar a real pra vocês, ó. Eu tenho cabelo branco, gente, desde os 18 anos de idade. E eu tenho muito cabelo branco. Vocês não têm noção. Aqui na frente, mesmo se eu deixar, eu viro a cruela. Fico com uma mancha branca assim, ó. Isso não é, ai, velha, não é? Ó, dos dois lados eu tenho cabelo branco. Tudo. E é aqui na frente. Atrás quase não tem. Mas é aqui na frente, ó. Muito cabelo branco. Muito. Aqui é uma mecha. Literalmente, uma mecha de cabelo branco. Isso é desde os 18 anos, gente. Paciência. Não sei se é de família, mas paciência. Tá, colocamos a camiseta. Ah, já sei. Antes, vamos fazer a tinta, né? Eu acho, né? Porque antes de passar isso aqui, a gente vai fazer a tinta. Vamos fazer a tinta? Onde que eu podia colocar, gente? Vocês vão ver o que eu fazia. Vou botar aqui, ó. Para os meus ondões, meus arbitinhos. É uma função, né, gente? É uma função da terra. Vou fazer aqui. Nossa, quanta coisa. Vai tudo isso na tinta? Ah, veio uma luva, mas eu tenho uma luva melhor. Isso aqui, o que que é? Ah, isso aqui é para depois de pintar. Pô, mas não vem um manual de instrução. Ah, tá vindo com a luva, eu acho. Preciso saber como é que faz a tinta. Tem três bisnagas, vai as três bisnagas ali, você acha? Ah! Vamos ver como é que mistura? Tá, 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 tá. Ah, sei. Abre. Coloca esse dentro desse, chapaia e mexe. Use tratamento gloss intenso ultra. Aplique uma porção do tratamento gloss intenso. Ah, esse aqui não é agora. Tratamento gloss intenso. É para depois também. Beleza. É só aqueles dois, é facinho, gente. É muito tranquilo. É muito faz e amor. Bora lá. Eu achei que eu ia precisar disso aqui, ó. Nem vou precisar. Eu ainda sou da época que precisava de potinho para fazer a mistura. Na verdade, é que eu vejo as meninas no salão, né, com aqueles potinhos. Eu achei que eu precisava de potinho. Ainda vai apertar essa meleca aqui dentro. Gente, será que o meu cabelo não vai ficar laranja? Eu tô com medo do meu cabelo ficar laranjado, tá? Como é que eu tenho que fazer uma cagada? A cor do meu cabelo fica muito feia. Nossa, eu já tô fudida porque é sábado e o salão agora é só terça-feira pra arrumar a cagada que eu fizer uma cagada hoje. Vou botar tudo, né? Vou desperdiçar. Aí, foi tudo. E agora chacoalha. Uma hora depois... Ah, vamos passar a pasta primeiro? Mas eu acho que primeiro tem que prender meu cabelo, né? Eu vou botar... Vou botar uma tiara. Eu vou botar minha tiara de... De margarida. De margarida na girassol. Gente, torçam por mim. Tô com medo de fazer uma cagada. Olha isso, repuxa, gente. Tá, agora nós vai pintar. Vamos pra parte mais importante. Primeiro a gente reparta o cabelo. Eu precisava de um pente, eu acho, né? E eu não tenho pente. Eu vou ter que fazer a separação com esse bagulho que eu comprei aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu não sei a pro negócio. Oxe. Vamos lá, gente. Seja o que Deus quiser. O problema, gente, sabe o que que é? Pintar atrás. Como é que eu vou fazer pra pintar atrás? Eu acho que eu tinha que ter dividido meu cabelo todo antes. Será que não, gente? Será que eu não tinha que ter dividido meu cabelo todo antes pra fazer isso? Meu Deus. Se tem alguma cabeleireira aí me assistindo, se as meninas do salão estiverem me assistindo, elas devem estar querendo meu fígado. Pô, elas cuidam também do meu cabelo, daí eu vou e faço uma cagada dessa. Vou ficar com a minha gente aqui. Eu ainda vou te machucar o pente. Primeiro a gente desliguei a minha cara. Assim. Eu acho que você tá tão aguado. Não lembre de comentar o meu cabelo de pedra aqui. Você tá tão aguado, assim. Meu Deus, não parece que você tá tão aguado. Viver de calor, eu acho que você tá muito claro, hein? Vou pra fazer uma laraninha. Ai, meu Deus. Eu não sei o que nós vamos ter que fazer, meu Deus. Deus só te faz, né? Se fosse ele, não é isso aí, eu não lembro, viu? Eu acho que tem um problema que eu tô vendo aqui atrás, ó. Eu acho que tem um problema aqui também, né? Vou pegar uma de vidas. Vai ser isso aí? Ai, minha cabeça. Não, eu não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho aqui. Eu não sei o que eu tava com o cabelo, gente do céu. Vamos lá. Eu vou te ver o que eu tô meio Shevano pra me ligar. Pelo menos se eu fizesse mesmo, eu vou ser minha, né? Eu tava com quem quente eu tô. Eu não sei o que foi errado. Eu não sei. Tô me tem só da tinta, tá? Pra passar o cabelo todo? Eu acho que não fica bom a cor. Eu acho que não vai sobrantinha. Tem cabelo. gente seguinte deu a tinta que eu achei que não ia dar uma meleca atrás sobrou um pouquinho que eu vou deixar passar no resto do cabelo depois deixar agora uns minutos aqui primeiro na raiz né para pegar bem que a raiz aqui é mais escura que tem que colorir primeiro e depois mais espalha para ver o resto do cabelo mas eu não sei se eu consegui espalhar tudo porque soube só um pouco de duas horas depois e amor deu certo não porque o preto né escuro e ficou nossa não ficou umas mal eu vou ser bem sério eu gostei dessa cor aí eu acho que com você com o castanho isso não quer dizer mas eu queria ficar ruim eu não queria o castanho aspecto mudou né verdade cara você não acertou agora eu não sei eu fiz a cor que as meninas falaram lá tinha que ser 6.4 mas ficou o castanho ficou quase igual o meu meu é ó vamos ver amanhã no sol as montes que vai aparecer que são só que vai ter que gastar para pintar de novo agora você entendeu porque eles não passam para ti ou a cor certa porque você tem que errar para você ir lá e gastar o barato é caro né o barato é caro que adiantou gastar 30 real vai ter que gastar 130 agora para pintar novamente resumindo eu vou gastar mais 30 e vou acertar a cor tu acha tu acha eu acho que você tem que deixar assim na moral eu acho que eu queria arruivo é e ficou um castanho né mas fica assim agora não vai para preto de uma vez então tá muito longe do preto né não tá longe do preto você acha vamos ver amanhã de dia vamos ver amanhã de dia como é que vai ficar vai tentar de novo não sei calma não sei mano eu acho que você deve deixar eu pintar esse negócio era para você pintar meu cabelo né mas você fugiu quer que eu pinte não se eu já fiz uma cagada imagina que você não vai fazer o meu cabelo não quer que eu pinte então tá né então fica assim você vai pintar direito a próxima vez eu vou sabe o que você vai fazer lá no salão e perguntar assim ó mulherada passa a tinta certa aí para mais eu comprei a tinta certa cara é que não se fosse a certa entendeu isso aí é uma mistura que eles fazem lá para ficar mais sim é três cor que elas passam é isso que eu tô dizendo bom vou ficar assim faz vermelho uma vez vermelho não tem como errar vermelho mas aí que vermelhão que eu já tinha já tive vermelhão faz um vermelho e tchau tchau obrigado bom então vamos esperar agora ficou ruim tá só para dizer ficou bom vamos ver amanhã no sol daí beleza mas eu ficaria assim tranquilo é gostou eu não se eu te dizer que eu gostava mais do cabelo antigo cabelo comprido aí eu sei que você gostava mais do cabelo mas beleza não tá ruim mas eu preferia ruim eu preferia eu preferia cabelo comprido mas eu vou botar o cabelo comprido pode crescer não volta só um pouquinho só um e aí eu vou botar batendo aqui ó nas tetas tá é isso é isso é isso é o novo visual esse é o novo visual dá um 360 aí deve ter tudo manchado no cabelo não tá de boa eu quero ver no sol deixa o like se inscreve e é nós valeu tchau